Cultura woke! O que é cultura woke? Eu não sei o que é o cultura woke. A tal da cultura woke, woke. Eu queria saber se existe, se é assumido e quando começou isso. Os woke são um fenômeno de classe média alta, tanto que o universo em que melhor se entende essa palavra é o universo de universitários. O cultura woke se concentra em questões de justiça social, como igualdade de gênero, direitos LGBT. Igualdade de gênero, cara, eu odeio esse termo, cara. A cultura woke, ela vem do movimento progressista, isso não tem dúvida alguma. E essa cultura, ela foi indo cada vez para uma linha de que a história sempre evolui e a história sempre evolui numa linha de cada vez mais relativismo moral. Ou seja, as leis morais vão se diluindo. Eu concordo, sim, que tem muitas obras que forçam a barra pra caramba, não vou negar que Branca de Neve deveria ter outro nome, porque não tem nada a ver com o clássico. Todo filme que eu posto e que tem um negro passando no fundo, woke. Puta que pariu, os caras não têm coragem de dizer. Olha, a gente não quer essa agenda aí dessa galera aí, pô. Sabe esse negócio aí de agora, de querer ter personagem negro em filme? A gente não quer. A gente não quer mulher conversando. A gente quer mulher mamando a rola do maromba do filme. Aí a militância critica todo mundo de ser racis, de ser conceituoso, de ser odioso, entendeu? Por exemplo, o Senhor dos Anéis. Por que o Senhor dos Anéis não é ultra diverso a perspectiva? É simples, porque a Idade Média Europeia não era ultra diverso. O Senhor dos Anéis passa na Idade Média. A Idade Média é um lugar que não existe. Para que conste nos altos. Porque mudaram a etnia do Batman. Foda-se, o Batman não existe. O live action de Lilo Stitt terá uma das protagonistas de pele diferente. Com uma pele não tão escura quanto a militância gostaria. Mas peraí, agora vocês que diziam que é só pele, os personagens não existem. Podem ser interpretados por qualquer pessoa. A Idade Média Europeia não parecia a Califórnia de 2023, entendeu? O cara falou assim, É, mas é que elfo preto não existe. Sabe o que mais não existe? Eu vou ter que rufar os tambores pra isso? Elfo! Elfo não existe! Você aí, o que você acha do duplo padrão? O que você acha? Comenta aí pra gente, comenta. Aliás, se vocês pegam o cinema dos anos 80, ele é cheio de lacração, só que no caso, como naquele momento era a era Higa, na lacração é de direita. Porque a hipocrisia apareceu nesta sexta-feira. Aí quando é de direita, vocês não falam que é lacração. Peter, hoje em dia, Hollywood vive o politicamente correto e a lacração. Hollywood já percebeu que não tem como avançar naturalmente, porque quem lacra não lucra. Cara, Hollywood, Hollywood tá cagando pra você que é de direita. Tá cagando pra você que é de esquerda. Hollywood tá cagando pra todo mundo. Hollywood quer o dinheiro, cara. Você acha que isso tá sendo a ruína da Disney, Marvel e do cinema em geral? Não. Não acho que seja o problema, só esse o problema da Disney, porque a Disney é muito maior do que só cinema, entende? É, tem um forte interesse de uma elite financeira nos Estados Unidos de promover isso também. Porque sem dúvida, por exemplo, se você tem uma sociedade muito forte em termos de propriedade privada, de família, de valores, é uma sociedade mais difícil ser controlada. Então certos membros da elite financeira falam, cara, se a gente promover uma cultura, uma contracultura, nós conseguimos diluir mais isso. Eles têm uma gigantesca ferramenta de controle. Eles podem controlar as pautas das maiores empresas do mundo. Quem será que se interessa tanto por ter controle naquilo que é dito? Quem será que conseguiria bancar financeiramente esse plano? Quem será que quer garantir o controle social mundial? Quem será que já tem tanto controle pra executar isso? Quem será que já tem grandes influências com os diretores do MSCI? Quem começou toda essa história e deu holofotes ao ESG? Quem? Quem? Tu pode me fazer um favor primeiro? Claro. O que é cultura woke? Cultura woke. Será que existe? Sim. Mas não do jeito que você está pensando. Quando falamos de cultura woke, estamos falando também de diversos assuntos que tangenciam o tema. O termo woke realmente tem uma origem, um significado original. Porém, com o passar do tempo, ele foi sendo deturpado, tanto pelas pessoas que são a favor do tema, quanto os que são contra, os chamados anti-woke. E os anti-woke são tratados como fascistas pelas pessoas a favor da cultura woke. Tudo isso porque os anti-woke, no geral, também são contra políticas identitárias. Políticas essa que a cultura woke aborda com frequência. Mas, tirando todo o estudo sociológico da coisa, e o conflito, a cultura woke, além de supostamente estar influenciando a mídia, também influenciaria o mercado capitalista no geral. É o chamado capitalismo woke, que é algo ridicularizado tanto pela esquerda quanto pela direita. Até hoje lembro de algumas pessoas do Twitter falando mal do vídeo A cultura woke está destruindo empresas do canal Mac, o censurado. Não estou dizendo que esse vídeo está 100% correto em suas colocações. Infelizmente, economia é um assunto complicado. Ou seja, como você deve estar vendo agora, a cultura woke é bastante complexa. Literalmente uma cultura. Mas nesse vídeo, nós iremos abordar todos esses tópicos. Falaremos sobre a origem do termo e como sua modificação aconteceu. Falaremos sobre os anti-woke e sua parcela de culpa em modificar e propagar esse termo. Também falaremos sobre políticas identitárias, que será um assunto bem complexo, mas interessante de se abordar. E no último tópico, falaremos sobre o capitalismo woke, que é visto pela maior parte das pessoas como uma teoria da conspiração sem sentido. Mas, será se é uma teoria tão ridícula assim? De qualquer forma, antes de irmos para o primeiro tópico, existe uma pequena possibilidade de você não estar por dentro do assunto. Talvez, você não saiba o que é woke. E, bom, não se sinta mal, porque ninguém sabe. A definição de woke depende de quem você pergunta. Se você perguntar para uma pessoa mais progressista, ela vai dizer que woke significa demonstrar maior consciência das injustiças da nossa sociedade. Aquela velha história de ser consciente da opressão e desigualdade. Ser woke significaria vestir a camisa e se esforçar para conscientizar o público que essa opressão existe. Ou seja, trata-se da educação das pessoas, ajudando elas a ampliar suas mentes e ver o mundo de uma perspectiva diferente, dando mais visibilidade a grupos que não tiveram uma chance justa no passado. Dessa forma, isso inspiraria um maior senso de compaixão e aceitação para as pessoas que parecem diferente, ou pensam de forma diferente. Essa definição é boa se não tivesse o outro lado. Se você perguntar para alguém com uma visão mais conservadora ou liberal, eles vão dizer que a cultura woke é uma ideologia divisiva e que destrói a sociedade. Isso porque a cultura woke tenta empurrar de forma agressiva suas agendas políticas de esquerda para todas as pessoas, especialmente por meio da mídia e do entretenimento. Essas pessoas também argumentariam que a cultura woke demoniza quem é heterossexual, quem é branco e quem é homem. Bem, ainda existe o argumento de que a cultura woke destrói os valores ocidentais e faz isso quando pega alguns personagens e franquias já estabelecidos e os modifica para se encaixar dentro de sua agenda progressista. É o chamado sequestro de personagens, ou um sequestro de cultura. E bem, dentre essas duas visões a respeito da cultura woke, que literalmente entram em conflito uma com as outras, é meio complicado ser neutro. Pelo visto, ou é 8, ou é 80. Mas quando tentamos olhar por uma perspectiva neutra, a maioria das pessoas, ao menos as sensatas, provavelmente aceitariam as duas coisas. Primeiro, é interessante sim aumentar a conscientização sobre questões sociais, culturais e ambientais. Influenciar as pessoas a enxergar o mundo de forma diferente, aumentando a visibilidade de grupos subrepresentados e superando estereótipos antigos e prejudiciais parece ser uma boa ideia. O problema é quando tentam empurrar isso goela abaixo, de maneira muito agressiva ou com má intenção. Ao fazer isso, ao invés de incentivar as pessoas a ampliar suas mentes e considerar novas perspectivas, você acaba pressionando elas a pensar da maneira que os criadores dessas obras querem. Na verdade, ao forçar a barra, a representação dos grupos marginalizados não é positiva. Pelo contrário, a impressão que fica é de que você está rebaixando todos os outros grupos de pessoas, insultando e demonizando todas as pessoas que não façam parte daquele grupo marginalizado em específico. Isso é falta principalmente do senso crítico quando discutimos sobre woke e em outros temas progressistas que tangem o entretenimento. O canal Critical Drinker tem um vídeo onde ele fala o que é woke. Em determinado momento, ele fala sobre uma ferramenta narrativa chamada ponto de inflexão. Não, não é o livro do Flávio Augusto, mas é algo interessante. Esse ponto de inflexão é crucial para entender como e quando a inclusão de temas relacionados ao woke pode começar a impactar negativamente a qualidade e a integridade de uma obra. O ponto de inflexão é definido como o momento em que a importância das mensagens ou temas progressistas supera a importância da própria história ou da qualidade do entretenimento. Isso ocorre quando o foco principal se desloca da narrativa e do desenvolvimento de personagens para a transmissão de uma mensagem ou agenda específica. Quando essa mensagem é propagada, ela pode fazer as pessoas pensarem que a narrativa é forçada ou inorgânica. Os personagens podem começar a agir de maneiras que não são consistentes com sua construção anterior ou com a lógica do mundo em que estão inseridas. Isso pode resultar em histórias que parecem mais preocupadas em transmitir uma mensagem específica do que contar uma história coesa envolvente. Uma das críticas centrais é que, ao atingir esse ponto de inflexão, a obra deixa de ser primariamente uma fonte de entretenimento e se torna um veículo para a promoção de ideias específicas. Isso pode alienar parte do público que busca uma experiência de entretenimento mais tradicionalista ou equilibrada. Sendo assim, esse vídeo sugere que há uma enorme diferença entre incorporar temas sociais de maneira autêntica e sutil e fazer isso de forma pesada e desajeitada. Quando os temas progressistas são incorporados de forma orgânica e sutil, eles podem enriquecer a história. No entanto, quando são aplicados de forma pesada e sem sutileza, podem parecer artificiais e prejudicar a integridade da obra. Isso acaba impactando os criadores e o público. Os criadores podem enfrentar o desafio de equilibrar suas visões artísticas com a inclusão de temas sociais relevantes. Para o público, pode haver uma sensação de que sua experiência de entretenimento está sendo comprometida por agendas. Em resumo, esse vídeo enfatiza a importância de um equilíbrio delicado na inclusão de temas woke em entretenimento e na mídia. A chave é integrar esses temas de forma que enriqueçam a narrativa sem sobrecarregar ou distorcer a história e os personagens. E bom, eu concordo com esse vídeo. Eu acho que as pessoas deveriam fazer mais séries como Arkane. Embora o Arkane tenha sido produzido pela Riot Games e seja baseado no jogo League of Legends, você pode assistir a série sem precisar ter jogado o jogo. Afinal, ela fez um ótimo trabalho. A série cativa os espectadores logo de cara com seus efeitos visuais e músicas impactantes. A combinação de animação em 2D e 3D, junto com vários estilos musicais, faz com que as pessoas escolham essa série ao invés de outras. Além disso, a série usa muita comunicação não verbal, como expressões faciais e gestos, mas não é só a estética que conta. Claro, a estética nos ajuda a aprender sobre diferentes culturas, tradições e formas de pensar de outros países. Só que Arkane, que saiu em 2021, mostra conflitos reais da nossa sociedade, como questões de raça, orientação sexual e valores culturais e sociais. Para os adolescentes que estão formando suas visões de mundo, Arkane é ótima para debater esses assuntos e ajudar eles a desenvolverem empatia e maturidade. Sim, Arkane tem temas progressistas. Olha só que curioso. E ainda por cima é bom? Arkane tem 3 partes diferentes na sua história, com cada um dos 9 episódios durando uns 40 minutos. Nesses episódios, a gente acompanha a vida complicada de vários personagens. A história começa com duas irmãs, Vai e Powder, que ficaram orfas e moram numa área pobre de Piltover. Piltover é uma cidade chique, com um visual bem no estilo steampunk do século XX. Mas, bem diferente da parte rica da cidade, tem as favelas, conhecidas como Zaun. Zaun é mostrado como uma área mais pobre comparada a Piltover de várias formas. Ela é até chamada de A Cidade Subterrânea, porque fica literalmente embaixo de Piltover. É um lugar onde as pessoas são esquecidas pela sociedade. Esse contraste entre a rica Piltover e a pobrezaun é muito importante para entender os conflitos da série. Uma crítica social foda, eu diria. Embora a história de Arkane comece com Vai e Powder, na parte mais pobre da cidade, logo a gente conhece personagens da parte rica, como Jace, um cientista jovem que quer usar magia. Também vemos as disputas políticas entre esses dois mundos tão diferentes, e como cada lado luta pelo poder. A animação de Arkane é bem realista, e isso ajuda a gente a se conectar com os personagens, tornando as cenas mais dramáticas e emocionantes. A história é bem escrita, foge dos clichês, e desenvolve bem tanto a trama quanto os personagens. Isso faz com que Arkane seja muito envolvente e interessante de assistir. Mas, Arkane faz parte da cultura woke? Claro que sim. E Arkane também tem lacração. Mas talvez você não concorde que Arkane tenha lacração. O problema é que as pessoas não sabem o que é lacração, e também não sabem o que é cultura woke. Elas só associam esses termos como sendo pejorativos. Mas os termos woke e lacração, nada tem a ver com o que você acha na sua cabeça. Existe uma diferença do que você acha que um termo significa, e o que o termo realmente significa. Vou dar dois exemplos que funcionam para os dois lados, tantos de direita, quantos de esquerda. O uso do termo fascista para insultar ou criticar alguém começou lá nos anos de 1920 e 1930, entre as duas guerras mundiais. Isso aconteceu quando o fascismo, que começou na Itália com Benito Mussolini, se tornou forte na Europa. O fascismo era uma ideia política que apoiava muito o controle do governo, e o orgulho nacional era contra o comunismo e o socialismo. Os comunistas, liderados pela União Soviética, viam o fascismo como seu inimigo direto, o que levou a um uso mais amplo e às vezes mais genérico do termo fascista. Depois da Segunda Guerra Mundial, algumas pessoas de esquerda passaram a chamar seus adversários políticos de fascistas. Mas, de forma mais geral e menos exata do que o verdadeiro significado histórico e político da palavra, esse uso geralmente queria dizer que alguém era autoritário, opressor ou de extrema direita, e não necessariamente que seguia as ideias específicas do fascismo da Itália ou Alemanha de antigamente. Hoje em dia, sabemos que pra esquerda, ao menos no X, antigo Twitter, tudo é sinônimo de fascismo. Mas claro, a direita não fica pra trás. Lacração começou nas redes sociais no Brasil como algo positivo, tipo mandar bem ou impressionar muito. Era usado pra falar de atitudes ou falas que mostravam força, ou destaque social ou político, mas com o tempo o sentido de lacração mudou, principalmente na política. Agora, muitas vezes significa agir ou falar de um jeito que parece só querer chamar atenção, ou concordar com o que é popular, especialmente ideias progressistas ou de esquerda. Lacração, hoje em dia, também é usado pra criticar igualdade de gênero, direitos LGBT, entre outras coisas. Sendo assim, podemos dizer que fascismo e lacração são termos que se perderam no meio do caminho e ficaram tão abrangentes que às vezes nem conseguimos entender o que de fato eles significam. E obviamente isso se aplica ao termo woke. Ou seja, tudo é woke agora? Sim e não. A resposta não é tão fácil assim, pois a verdade é que poucos sabem o real significado do termo woke. E é por isso que agora vamos nos aprofundar em sua definição. Como vimos no tópico anterior, o termo woke hoje em dia é bastante abrangente. Porém, há um tempo atrás, especificamente antes de 2014, o termo era incrivelmente específico e tinha um significado único. Woke era um termo usado pela comunidade afro-americana e significava fique vigilante. Caso você não saiba, o woke vem do inglês acordado, e nesse contexto significa ficar atento aos sinais de racismo. Não, aquela velha história do racismo estrutural que diz que a sociedade no geral é racista. Não iremos nos aprofundar sobre racismo estrutural, eu só estou falando sobre a origem do termo. Basicamente, a comunidade afro-americana usava esse termo para se lembrar que a sociedade era preconceituosa. Mas é claro que a coisa começou a mudar em 2014, quando um policial matou um garoto negro de 18 anos em Furgazon, Missouri, chamado Michelle Brown. Claro, esse não foi a primeira vez que um policial matava um jovem negro, mas por várias razões o termo Stay Woke passou a significar mais especificamente fique atento aos violentos e brutalizadores policiais assassinos. Eu particularmente lembro de conversar com uma amiga que entrou em um grupo bem radical após esse evento de 2014. Ela literalmente era julgada caso se relacionasse com outras pessoas brancas. Claro, você se relaciona com quem você quiser, mas ser motivo de chacota dentro de um grupo porque o seu namorado tem um tom de pele diferente não parece meio extremista? Não, não vamos falar sobre racismo estrutural. Mas foi por conta dessa radicalização da comunidade afro, e também a junção de alguns grupos que falavam mal abertamente de pessoas brancas ou policiais, pelos simples fatos de serem brancas ou policiais, que a direita acabou ficando irritada e fez uma das coisas que faz de melhor. Banalizaram o termo Woke. Imagine que a direita nesse caso são como crianças, e ao lhes dar um brinquedo novo, essas crianças acabam com o brinquedo, deixando ele todo babado, quebrado e estilhaçado. Não que os progressistas não sejam assim, mas enfim. Para a esquerda, a definição, o Woke começou a se tornar algo tão amplo, mas tão amplo, que passou de estar atento e se opor à brutalidade policial e à violência racial, para saber que os policiais são brutos e praticam violência racial. Mas depois ainda adotou uma forma mais vaga, do tipo, estar ciente das injustiças raciais. Daí ela teve sua transformação final, que é basicamente ficar ciente de que existe qualquer coisa que seja remotamente injusta. Complicado. Dessa forma, qualquer coisa poderia ser Woke. Pode ser um sentimento, um pensamento, você pode dizer que alguém é Woke, que sua tia é Woke, que você é Woke, não importa muito, é simplesmente sem sentido. E curiosamente, hoje, a comunidade afro nem usa mais o termo com tanta frequência, ela foi literalmente apostada por liberais de esquerda, Woke hoje em dia não passa de um termo pejorativo qualquer. É claro que você pode argumentar que palavras mudam, isso é o que a galera do pronome neutro prega, por exemplo. Mas o povo do pronome neutro se esquece que para uma língua mudar, são necessários anos para que isso aconteça, até ser adaptado à língua original. Foi só em 2009 que eles tiraram o acento da palavra voou, por exemplo. Não que ficar reformando nosso idioma o tempo todo seja uma boa ideia, mas também não entraremos nessa discussão. O ponto é que o termo Woke não foi uma evolução linguística, e sim uma degradação da palavra. Foi o que aconteceu com o termo cancelado, que antes era realmente uma coisa séria, e que hoje em dia as pessoas até brincam com isso. Um caso mais liberal, nós temos ali os MGTown, que nasceram especificamente para falar que os homens também podem ser abusados dentro de um relacionamento, e que quando esses homens tentam buscar ajuda, são ridicularizados. Hoje em dia, quando se fala sobre isso, as pessoas têm uma reação que é mais ou menos assim. Olha só quem diria, homem pode ser abusado por mulher? O que aconteceu, é que os MGTown hoje em dia, se tornaram apenas um termo pejorativo. Quase tão ruim quanto o Woke, diga-se de passagem. Cancelamento, Woke e MGTown, são termos que não evoluíram de forma linguística, mas sim sofreram uma transformação política. Mas qual é a essência do Woke hoje em dia? Se antigamente era algo específico da comunidade afro-americana, mas que foi sendo alterado ao longo do tempo, o que ela significa hoje em dia? Será-se algo ruim? Bom, como vimos, existe uma estratégia por trás do termo que basicamente tenta desmoralizar ele. É aquela velha história de dizer que tudo é Woke, e se tudo é Woke, nada é. Acontece que, ao menos hoje em dia, o termo Woke tem sim um significado. Woke é especificamente um termo atribuído a uma pessoa que adere a uma visão de mundo específica. É uma visão de mundo onde as pessoas têm consciência da injustiça social e que por isso batalham por um mundo sem justiça. São os chamados justiceiros sociais. Justiceiros sociais são aqueles que utilizam de sua mídia para poder propagar que determinada pessoa física ou jurídica é boa ou ruim. No Brasil chamamos de canceladores, mas isso é simplificar demais. Vamos continuar com a definição do Woke. Para ser o Woke, você precisa ter consciência da opressão ao seu redor. E eu vou te ensinar agora a ter essa consciência. Primeiro, você precisa saber que, de certa forma, você foi socialmente construído. Ou seja, você não é a sua verdadeira natureza, mas sim uma mistura da cultura em que você vive. E isso inclui também o seu conhecimento. O seu conhecimento é moldado a partir da narrativa de um grupo. Isso significa que o conhecimento é socialmente construído. Ou seja, ele é tendencioso. Você enxerga o mundo por meio de um viés, e esse viés não necessariamente representa a realidade. Mas veja bem, as pessoas são criadas em culturas diferentes, certo? O que significa que elas são moldadas de formas diferentes, e que, por conta disso, o conhecimento delas é diferente. Sendo assim, todas as pessoas são equivalentes em termos de entender a realidade. Afinal, cada pessoa vive uma realidade moldada de forma diferente. E se todo mundo é diferente, todo mundo é igual. Em teoria, acontece que algumas pessoas são mais iguais do que outras. Isso acaba promovendo a ideia de que alguns grupos são opressores, enquanto outros são oprimidos. Não que isso não seja verdade. Hitler está aí pra provar que você pode se achar superior só por ter um tom de pele diferente. Acontece que a ideia da opressão começa a ficar um pouco mais abstrata quando você é obrigado a enxergar comportamentos inconscientes que apoiam a perpetuação de sistemas opressores. Por exemplo, uma pessoa branca pode involuntariamente agir de maneiras que oprimem pessoas não brancas na sociedade. Isso também significa que pessoas negras podem agir de maneira a perpetuar a sua própria opressão, embora de uma perspectiva diferente. Eu disse que não ia falar sobre racismo estrutural, né? Mas enfim. Até aqui você pode ter concordado comigo. O que é ok significa que você é uma pessoa que se importa com pautas sociais. Ou que é muito chata. E esse é o problema. O problema dessa ideia toda, muito criticado pelas pessoas conservadoras, é que os atos opressivos de um membro de um determinado grupo acabam sendo considerados atos de opressão de todos os membros desse grupo. Aquela velha história do nem todo homem é assim, mas é sempre um homem que é assim, ou todo branco, é racista, ou qualquer coisa do tipo. Isso permite que um ato opressor de uma pessoa específica, em um momento específico, acabe sendo atribuída à identidade inteira de um grupo e seus membros. Ok, mas onde é que o woke está encaixado nisso tudo? Bom, a realidade de quem diz ser woke é mais ou menos essa. É ver grupos e seus membros de uma forma binária, como opressores ou oprimidos. Seja oprimindo de forma consciente ou de forma inconsciente. E isso é uma visão bem triste. Não que seja mentira também. O ponto do vídeo não é apontar algo como verdade ou mentira. Só estou tentando explicar o que é woke pra você. E todos nós concordamos que a realidade é realmente triste e cheia de injustiça. Não apenas injustiças sociais. E estatisticamente, a realidade é uma grande porcaria. O problema é que, quando se enxerga tudo por uma lente realista, porém pessimista, os resultados não vão ser positivos. Ou seja, haverá consequências. Ora, já que há opressão em todo lugar, há muitas oportunidades de se combater a opressão. Não é verdade? Acontece que se você for de uma minoria e simplesmente só quiser viver sua vida sem ter que entrar em causas de justiça sociais, o mero fato de você não querer se opor à opressão te faz ser um cúmplice dela. Como o caso dessa amiga que eu comentei mais cedo, que por namorar um branco estava sendo escorraçada pelo próprio grupo. Isso cria uma necessidade moral de se opor à opressão e de aderir a um relativismo moral que no fim das contas acaba jogando a pessoa apenas para um lado, o ativismo. E do ativismo chegamos a diversos outros assuntos. Por exemplo, a opressão dos professores que só querem dar suas aulas de forma normal, mas eles devem obrigatoriamente ter essa visão mais, entre aspas, woke. Caso não seja o caso, eles devem ser substituídos por professores que tenham essa mentalidade. A oposição à opressão nas universidades tem dois objetivos principais. O primeiro é eliminar perspectivas desatualizadas criadas por homens europeus para manter seus privilégios, e o segundo é substituí-las por visões alinhadas com a causa da justiça social. No caso de alguns perfis grandes de redes sociais, eles costumam fazer isso desplataformando pessoas com pontos de vista incongruentes com a causa que lutam. Isso tudo é uma estratégia bem interessante, porque os progressistas não conseguem tomar as rédeas dos meios de produção econômico, mas eles sabem que conseguem um controle dos meios de produção cultural e do conhecimento também. Sendo assim, a propagação desse ativismo já começa logo com os mais jovens, sendo a contratação de professores o foco principal, ou então promovendo obras artísticas que apoiam essa ideia da sociedade oprimida. O ponto é que tudo isso gera muito conflito. Mas é interessante notar que o objetivo é assegurar a contratação de professores alinhados com a ideologia woke e evitar a de acadêmicos que não são. Essa disputa tem se espalhado pela hierarquia acadêmica, ao menos nos Estados Unidos, abrangendo departamentos, faculdades, administrações universitárias, revistas, associações, agências de financiamento, departamentos governamentais e... Meu Deus do céu! Chega! Chega! Já chega! Eu daqui a pouco vou ter que explicar o que é a esquerda pra vocês. Estão vendo como esse termo deixou de ser algo simples, que é luta contra o racismo? Pra literalmente qualquer coisa que seja progressista, nós até tivemos que falar sobre justiça social, que é algo que no Brasil as pessoas ainda nem chegaram na fase de saber o que é isso. Pra explicar o que é o woke, eu tenho que explicar praticamente todas as pautas de esquerda. Tudo isso porque pegaram esse termo e inventaram coisas, outros grupos minoritários se apropriaram dele, diluíram o termo e em último lugar, drenaram o poder dessa palavra e acabaram com a ideia. O woke virou uma espécie de religião. E eu não estou brincando. Se você pesquisar por religião, o woke vai encontrar diversos artigos, livros e vídeos falando como o woke, na verdade, é uma religião. Não que eu discorde dessa afirmação, mas eu nem quis trazer isso pra vocês porque eu sinceramente não quero prolongar essa parte 2. Era pra ser algo simples, apenas explicar o que é o woke. Porém, o woke é literalmente qualquer coisa. E quem será que tornou esse termo tão complicado de entender? Quem será que pega várias pautas progressistas e ridiculariza até se tornar algo sem sentido? Existem sim responsáveis que fizeram esse termo ser incrivelmente complicado de se entender. Foram eles que deturparam o termo e inclusive até mesmo propagaram ele. Se há um grupo de pessoas que você pode culpar por diluir o termo woke e ao mesmo tempo ser um dos maiores propagadores, ao menos aqui no Brasil, são eles, os anti-woke. Anti-woke são aqueles que chegam e falam que a mídia está sendo manipulada pelas pessoas woke. Por meio da mídia, eles estão tentando jogar mensagens objetivas e subjetivas de que os valores tradicionais que geralmente estão ligados ao conservadorismo estão sendo deturpados em virtude de uma agenda progressista. É aquela velha história dos mais velhos dizendo que algumas pessoas estão tentando manipular as crianças para se tornarem gays. se lembra da cartilha gay nas escolas? Então, o anti-woke é mais ou menos isso de combater essas coisas. Porém, é um pouco mais abrangente já que se trata especificamente de uma contracultura. Significa que eles são contra esses ideais mais progressistas que são colocados na mídia, na cultura e até mesmo no próprio capitalismo. E está tudo bem apontar o dedo e dizer que determinada obra é ruim por conta de sua agenda política ultrapassar o roteiro do filme. Acontece que os anti-woke utilizam uma estratégia que funciona, mas que é bastante problemática, histeria pública. Sim, os anti-woke acabam propagando uma histeria e um sensacionalismo em suas mensagens para alertar as pessoas de que o mundo está virando uma espécie de grande arco-íris. Eles fazem isso, por exemplo, dizendo que absolutamente tudo que tem uma mensagem minimamente progressista na verdade é uma forma de manipular a mente das pessoas para aderir a uma agenda gay. Segundo os anti-woke, seus problemas não são com pessoas homossexuais, mas sim com você tentar forçar goela abaixo essas coisas mais progressistas. E tecnicamente, todo mundo é contra isso. Ninguém quer que seus valores sejam mudados de forma forçada. Na verdade, ninguém quer uma visão de mundo forçada. Acontece que a crítica deles é que as pessoas woke fazem isso o tempo todo, tentar colocar goela abaixo uma visão de mundo que você não tem. Só que essa acusação é uma tremenda hipocrisia? Bom, a esquerda midiática realmente tem uma tendência a pegar algumas mensagens e extrapolar elas. Por exemplo, quando um homem aparece na televisão dizendo que não concorda com o feminismo, ele é humilhado por uma emissora inteira. É como se um homem não tivesse o direito de discordar de um movimento. E são justamente essas questões, sempre voltadas à falta de liberdade de expressão, que deixa a maioria das pessoas de direita revoltadas. De novo, isso é hipocrisia. Lembra quando Bolsonaro ensinou que as vacinas não eram confiáveis? Então, para alguns de direita, acreditar na vacina já é um sinônimo de burrice, até hoje. A direita tem essa mania mesmo de ridicularizar as pessoas que não concordam com seus valores tradicionalistas. Mas ora, os woke também fazem isso. Então, se um ridiculariza de um lado e o outro ridiculariza de outro, tá tudo bem, não é? Bom, se tanto os woke quanto os anti-woke propagam mensagens a fim de fazer todo mundo ficar maluco da cabeça e acreditar em qualquer tipo de conspiração ou desinformação, isso significa que o jogo está equilibrado, não é mesmo? Bom, na teoria, mas na prática, não. O problema é quando os anti-woke chegam nas redes sociais e começam a criticar as histerias propagadas pelas pessoas woke, o que é meio cômico porque são eles que dizem que as crianças estão sendo manipuladas subconscientemente por conta de uma água sem gênero e que o corte de cabelo de uma personagem propaga a ideia do empoderamento feminino. O que eu quero dizer é que tanto os anti-woke quanto os woke ficam reclamando das exatas mesmas coisas, da sociedade e o quão corrompida ela está e como a mídia ainda pode permitir que aquele tipo de conteúdo prejudicial seja transmitido para as pessoas. Esse choro é ouvido tanto pelo lado dos woke quanto os anti-woke. Mas espera aí, não são os anti-woke que ficam reclamando dos padrões LGBTQIA+, que são apresentados pela mídia de forma forçada a fim de quebrar os padrões clássicos tradicionais de direita conservadora? São pessoas tentando batalhar pela sua liberdade para que a amarra da sociedade do preconceito seja retirada de seus braços e de suas pernas e que dessa forma eles consigam falar abertamente sem restrição a respeito das pessoas que são. Por isso, eles devem continuar propagando seus ideais a fim de forçar as pessoas a aceitar o seu estilo de vida. É, me parece quase a mesma coisa. A diferença é que uma batalha pela liberdade de gênero e a outra pela liberdade de expressão. No caso, os anti-lacradores se comportam do mesmo jeito que os lacradores só que com virtudes e valores diferentes o que necessariamente não é um problema já que imitar os seus inimigos é uma das formas mais legais de irritar eles. E bom, agora eu simplifiquei os dois lados da moeda tanto os woke quanto os anti-woke e isso foi proposital porque eu queria que você sentisse um desconforto. Vamos lá, existem três opções agora. A primeira é que você acha que eu simplifiquei demais a batalha progressista pelos seus direitos e você está chateado por eu ter comparado com as coisas detestáveis que esse povo da liberdade de expressão faz. Isso significa que você concorda comigo que eles são meio estranhos. Qualquer crítica aos seus adversários é algo válido. A segunda opção é a contrária, onde você acha que eu simplifiquei demais a batalha dos valores tradicionais contra os valores imorais que o povo progressista está trazendo para a cultura. Você está sentido? e não vai me perdoar nunca por comparar você um anti-woke com um lacrador. Isso significa que você concorda comigo que esses lacradores são meio estranhos mesmo. Qualquer crítica aos seus adversários é algo válido. Já a terceira opção é que você sabe que até aqui eu falei sim algumas coisas meio sem sentido, mas ao mesmo tempo eu falei algumas verdades sobre os anti-woke e os woke. Esse é o ponto ideal e o motivo disso é muito simples. Você concorda com aquilo que você concorda você tem viés você tem valores e acredita neles e às vezes ter esses valores te impede de fazer uma autocrítica olhar para si mesmo e pensar será se eu estou utilizando as mesmas técnicas sujas que eu tanto critico dos meus adversários? Mas se você usa qual é o problema? É fato que os tradicionalistas brasileiros já abriram mão dessa ideia de manter a integridade há muito tempo e para isso eu tenho que falar dele do velho do Olavo de Carvalho Olavo de Carvalho era um sujeito tão odiado pela esquerda que a galera faz piada da morte dele até hoje isso não significa que a esquerda tivesse medo do Olavo na verdade eles tinham mesmo era raiva porque era um velho que no fim das contas conseguiu propagar a ideologia conservadora para uma par de gente que por sua vez conseguiu uma par de poder e a esquerda até hoje tem raiva do velho porque querendo ou não ele influenciou uma galera a pensar da forma que ele pensa hoje em dia o alvo principal da esquerda é o Brasil paralelo por exemplo eles são o novo Olavo de Carvalho praticamente não que a direita também não tenha raiva de muita gente que já morreu Karl Marx não é vivo há décadas e até hoje a galera odeia ele porque ele escreveu um livro e influenciou direta e indiretamente diversos países a aderirem seus ideais claro também entra toda aquela história de que a ideologia dele é assassino e por aí vai mas voltando ao Olavo de Carvalho eu estava falando sobre se manter íntegro não estava? então Olavo de Carvalho escreveu esse livro chamado O Mínimo Que Você Precisa Saber Para Não Ser Um Idiota se você já leu esse livro sabe que o velho tem diversos capítulos dedicados a tacar o pau na imprensa brasileira criticando eles por propagar mentiras e toda essa discussão que você já está cansado de saber o curioso disso é que no final da vida do Olavo de Carvalho ele apoiou com unhas e dentes o Bolsonaro não que esse canal seja contra você idolatrar políticos você idolatra quem você quiser o problema é você criticar toda uma imprensa por passar pano para políticos e depois passar pano para o seu próprio político aliás existe a possibilidade de você achar que o Bolsonaro não fez nada de errado? sim ele fez e existe a pequena possibilidade de você achar que o Bolsonaro fez alguma coisa de errado mas ao menos representava um ideal de direita ou qualquer coisa do tipo e tudo bem você pensar dessa forma mas não se incomode quando alguém falar que o Lula roubou mas ao menos fez alguma coisa é o mesmo argumento está tudo bem ser um grande hipócrita estratégias políticas de desmoralizar pessoas termos e movimentos existem há séculos estratégias de escandalizar também você não é menos woke ou mais woke por isso você joga o jogo político da maneira que você achar melhor essa é a guerra cultural contemporânea o argumento aqui é que os anti-woke utilizam as mesmas estratégias que eles condenam da galera woke eles veem literalmente mensagem política em tudo do mesmo jeito que os woke veem opressão em tudo até mesmo nos comportamentos inconscientes de grupos minoritários os anti-woke sensacionalizam essas coisas ao ponto de dizer que prejudica a sociedade como um todo e adivinha qual é o papo da galera woke é exatamente a mesma coisa e tudo bem talvez a animação da Nimona realmente manipule meus filhos a aderir em uma ideologia política que vai contra os valores tradicionais de uma família do mesmo jeito que Top Gun talvez acabe influenciando os meus filhos a serem inteligentes o suficiente para entrarem no grupo de elite da força aérea dos Estados Unidos e eu entendo o que os anti-woke estão tentando fazer no fim eles estão tentando impedir a estratégia da esquerda e a estratégia da esquerda é impedir que a estratégia da direita funcione deixa eu explicar os woke basicamente dizem que o capitalismo quer dominar a cultura e a cultura é abrangente e sofisticada por conta disso os woke tentam levar suas mensagens a diferentes níveis da camada social das elites culturais e econômicas até as camadas populares para isso eles usam a mídia no geral e isso não fica apenas em filmes mas em músicas tentativo de regulamentar a inteligência artificial a arte no geral e até influenciar a TV popular só que olha só que interessante os anti-woke fazem o mesmo só que o objetivo dos woke é criar um discurso que gera empatia e cultura para evitar cair em estratégias extremistas da direita enquanto os anti-woke fazem isso para proteger a cultura já existente a fim de evitar as estratégias da esquerda radical é uma guerra cultural não tem muito para onde ir nesse sentido mas talvez eu esteja exagerando muito aqui talvez seja até uma teoria da conspiração é como se eu estivesse falando que os anti-woke e os woke em sua maioria estivessem batalhando pelo que é certo desde o início sendo que isso não é necessariamente verdade a verdade é que tanto os woke quanto os anti-woke adotam uma consciência performica o que é isso? é um nome bonito para dizer que eles lutam por uma causa não pensando na causa em si mas sim para sair bem na fita é o caso de anti-wokes que fazem um canal no youtube para atacar qualquer coisa que seja minimamente o progressista é claro que existem alguns que realmente estudam um pouco sobre o assunto e lutam pela causa anti-woke mas não dá para negar que a maioria parece estar fazendo aquilo mais para ganhar dinheiro e notoriedade do que qualquer outra coisa é a mesma crítica para os woke que adotam essa postura apenas para ganhar notoriedade de uma mídia já controlada por pessoas com pensamentos progressistas ao menos aqui no Brasil a maior emissora de televisão tem uma pegada mais progressista não sei se você sabe o que significa que ela vai patrocinar pessoas e grupos que concordam com suas políticas isso faz com que algumas pessoas especificamente artistas acabem adotando esse lado woke da vida mais por conta do dinheiro e dos benefícios pessoais que vai tirar daquilo do que necessariamente por conta da causa em si isso é a consciência perfórmica a prática de algumas pessoas apoiarem grupos minoritários ou marginalizados de forma superficial muitas vezes para parecerem boas e ganharem benefícios sociais isso é feito para elevar o status social ou aliviar a própria culpa vai saber acontece que essa atitude pode ser prejudicial pois não é sincera e interfere em quem tenta genuinamente ajudar dentro dessas causas sociais o que nos leva a questão das políticas identitárias tem pessoas que vestem bandeiras e camisas sem nem saber que aquilo não necessariamente é algo positivo essa política pode ser uma faca de dois gumes por sorte políticas identitárias tem tudo a ver com a cultura woke para falar sobre políticas identitárias eu não posso simplesmente tirar todo o conteúdo da cabeça e nem de fontes que não sejam especificamente de esquerda porque um pessoal vai vir com raiva de mim então para evitar que pessoas woke fiquem ainda mais chateadas comigo tudo que eu vou falar agora é especificamente tirado de visões políticas de esquerda sendo mais especifico ainda da Sarah do canal The Left Cookies ela é de esquerda branca e feminista mas achei bastante interessante que em um vídeo onde ela fala sobre woke a Sarah também fala sobre políticas identitárias é claro que ela fala bem dessa política porém ela também faz um alerta políticas identitárias são uma ferramenta e como toda ferramenta podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal é aquela velha história do Pierre Bourdieu o que é criado para ser instrumento de democracia não deve ser convertido em mecanismo de opressão ou seja às vezes algumas ferramentas como a própria mídia e as políticas identitárias acabam desvalorizando discussões que façam a população ficar informada tal atitude acabaria por influenciar em problemas não em soluções vamos agora falar um pouco sobre as políticas identitárias seus lados ruins e seus lados bons e se você está usando essa ferramenta da forma correta e claro isso tem tudo a ver com o woke a Sarah discute como as pessoas tem muitas identidades diferentes que afetam como elas veem o mundo e interagem com os outros a importância dessas identidades pode mudar dependendo da situação por exemplo ela explica que ser imigrante pode ser uma parte importante da identidade de alguém mas pode não ser relevante para outras pessoas ela explica que existem identidades que nos são dadas pela sociedade muitas vezes baseadas em estereótipos e aquelas que escolhemos para nós mesmos algumas identidades são muito evidentes e influenciam como somos tratados mas outras como ser branco podem passar despercebidas e não serem associados a uma raça específica essa falta de visibilidade pode ser um privilégio pois permite que certos grupos não enfrentem críticas ou sejam marginalizados ela diz que o domínio de certos grupos culturais e sociais influencia como vemos diferentes identidades grupos dominantes estabelecem suas características e comportamentos como o padrão normal um exemplo disso é como os estilos de cabelos naturais das meninas negras são frequentemente vistos negativamente enquanto os cabelos lisos mais comuns em pessoas brancas são aceitos normalmente a Sarah também discute como frequentemente ser branco é visto como algo normal e padrão fazendo com que essa identidade racial pareça invisível ou não marcada por questões raciais isso é diferente do que acontece com pessoas de outras raças cujas identidades raciais são mais notadas e enfatizadas e aqui ela fala raça e não etnia tá bom então eu vou continuar falando raça as conotações também são importantes dizer que se orgulhar de ser branco tem um significado diferente de dizer que você se orgulha de grupos raciais marginalizados pois pode estar relacionado a manter as coisas como estão e a ideia de superioridade branca daí é onde nasce o conceito da política de identidade o termo foi criado para descrever como grupos marginalizados como pessoas com deficiência e problemas de saúde mental usaram suas identidades para lutar por mudanças sociais e políticas a Sarah dá exemplos de como esses grupos usaram as identidades que a sociedade via de forma negativa para combater preconceitos e alcançar mudanças um exemplo é o movimento pelos direitos das pessoas com deficiências nos Estados Unidos como o Capital Crow que foi fundamental para a aprovação da lei dos americanos com deficiências mas como toda boa política ela tem que ser criticada geralmente as críticas a política de identidade vem de dois lados pessoas de direita se opõem porque querem manter as coisas como estão o famoso status quo enquanto críticos de esquerda especialmente marxistas acham que focar em identidade tira a atenção de questões mais importantes como a luta de classes eles argumentam que a principal causa da opressão é a classe social e que outras formas de opressão são menos importantes esses críticos acreditam que se concentrar apenas na identidade pode na verdade reforçar as desigualdades existentes em vez de eliminá-las eles veem isso como uma distração ou até mesmo como uma falsa sensação de progresso enquanto o problema maior como o capitalismo continua sem solução a Sarah não concorda totalmente com essa visão mas entende porque ela pode ser uma boa ideia para algumas pessoas segundo a Sarah quando a mesma era adolescente e começou a se atrair por obras feministas essa era a mesma linha de raciocínio dela abre aspas o binário de gênero é a raiz de toda a opressão eu uma senhora branca estou aqui para lhe dizer é atraente ouvir que as forças que o oprimem são as forças mais importantes também não é necessariamente sinistro porque ver tudo resumido a uma questão a um locus de opressão é de certa forma reconfortante isso significa que deveríamos focar somente nesse problema específico e os outros se resolveriam sozinhos mas isso também pode levar você a ver outras lutas por liberdade como relevantes porque dessa forma outras causas e identidades seriam consideradas apenas simbólicas ou culturais ou seja vistas como sem importância já pensou em achar que o problema do mundo é apenas o patriarcado ou o capitalismo opressor e que todas as outras questões de opressão não são importantes porque apenas aquelas coisas ali são a raiz de todo o mal então é mais ou menos esse o pensamento prejudicial que a Sarah está falando ela pensa sobre como a política de identidade pode ser usada de forma errada levando a uma versão superficial e comercial do ativismo um exemplo é como o feminismo às vezes é transformado em produto perdendo seu objetivo principal de desafiar o poder no entanto ela acredita que a política de identidade é muito importante para combater a opressão e promover a igualdade e destaca que é necessário incluir diferentes perspectivas e abordagens além disso a Sarah menciona que o avanço tecnológico e a internet criaram novas maneiras para pessoas de grupos marginalizados se conectarem e se mobilizarem isso ajudou comunidades que antes estavam isoladas a formar redes de apoio e luta aumentando o alcance e o impacto de suas causas agora com a internet as pessoas não precisam mais se mudar para grandes cidades para encontrar outros com identidades parecidas como a comunidade queer pessoas com problemas de saúde mental podem se conectar com outras que tem condições quase parecidas sem passar por crises ou internações claro a Sarah também chega à conclusão de que políticas de identidade tem a ver com justiça social e mudanças políticas só que ela defende que mesmo com críticas a política de identidade é essencial para mudar a sociedade e combater a opressão ou seja a política de identidade não é apenas um meio de auto afirmação mas uma estratégia essencial para combater a opressão e promover mudanças sociais significativas acontece que essas políticas tem falhas bem a primeira falha é pensar que todas as identidades tem o mesmo peso político ela usa exemplos como a ideia de um orgulho heterossexual ou um mês da história dos brancos para mostrar como essas ideias não levam em conta a verdadeira dinâmica de poder que está por trás da política de identidade depois ela dá uma explorada na complexidade do preconceito por exemplo o termo Karen lá nos Estados Unidos era usado como forma de descrever uma mulher branca que usa seu privilégio racial de maneira abusiva só que o termo foi deturpado com o tempo e agora qualquer mulher reclamando vira uma Karen aquela velha história de chamar alguém de fascista lacrador ou redpill só porque não concorda com sua visão de mundo e é aqui onde a Sarah concorda comigo ou eu concordo com ela pois ela fala sobre como esses termos e conceitos são distorcidos com o tempo que é exatamente o que aconteceu com o termo woke mas um dos pontos mais importantes que ela traz é de como alguns termos acabam literalmente virando insultos e como eles são usados como ferramentas de desumanizar uma pessoa ou seja woke hoje em dia é só uma forma de você dizer que uma pessoa não é humana e que por isso ela vale menos que você o que é sinceramente bem triste isso é pegar toda a história que um termo carrega e jogar no lixo mas enfim ainda falando sobre políticas identitárias a Sarah fala sobre um assunto bem red pill ela basicamente diz que é complicado usar a mesma métrica estatística que se utiliza em grupos populacionais em indivíduos por exemplo a violência doméstica enquanto estatisticamente as mulheres são mais propensas a serem vítimas de parceiros masculinos isso não significa que todos os homens sejam abusivos ou que mulheres não possam ser abusivas é importante lembrar que embora o sistema seja opressivo todos nós somos indivíduos com experiências próprias palavras da Sarah a Sarah também enfatiza que é importante a gente analisar e considerar diferentes aspectos de poder como eles se interligam ela acredita ser importante entender que nem todos os termos negativos tem o mesmo impacto e que conhecer a história e o contexto de uma palavra é fundamental para usá-la corretamente mas o mundo não é um grande arco-íris e no geral o ocidente é individualista é claro que nem todo mundo vai levar a política identitária a sério alguns marxistas incluindo usuários do X antigo twitter pensam que essa política pode desviar a atenção ou causar divisão em movimentos e claro os grupos de direita vão usar a política de identidade para ridicularizar os esforços por justiça social uma coisa é que a identidade no geral pode se transformar em uma arma para o próprio status quo ou seja o uso anti-woke ou qualquer grupo de direita pode pegar essa política e usar para comercializar sua própria ideologia outra coisa interessante que a Sarah argumentou é que comprar um guarda-chuva arco-íris da Shen não significa muita coisa embora a visibilidade seja importante ações como a compra de produtos com temas de identidade não promovem diretamente os direitos ou ajudam as pessoas daquela identidade existe uma diferença entre apoiar um artista individual e promover direitos ou ajudar uma comunidade inteira no fim das contas essas políticas de identidade e qualquer outra representação que os woke quiserem fazer vão ficar à mercê deles do capitalismo sim existe uma fórmula interessante de lucrar com todas essas pautas sociais pelo incrível que pareça aquele velho estigma de dizer que quem lacra não lucra no fim das contas nem faz tanto sentido assim e é agora onde vamos chegar na última parte do vídeo vamos falar sobre uma teoria da conspiração chamada capitalismo woke capitalismo woke black rock vanguard esg os homens que estão por trás de toda uma agenda mundial para dominar o mundo será que essa história de capitalismo woke realmente é verdade resposta rápida sim mas não entre em desespero deixa eu explicar o que é essa história de capitalismo woke o capitalismo consiste em um sistema onde as empresas são uma propriedade privada o que significa que o governo não é dono dessas empresas e nesse sistema as empresas produzem e vendem coisas para ganhar lucro no sistema capitalista as pessoas podem investir seu dinheiro em negócios com o objetivo de lucrar fique muito atento a algumas características do capitalismo as empresas não são do governo elas produzem e vendem e você pode investir nelas para ganhar dinheiro pois bem acontece que querendo ou não existe um fenômeno dentro do capitalismo chamado monopólio mas o que é esse monopólio basicamente é quando uma empresa ou um grupo pequeno de empresas controla quase todo o mercado ou um produto específico ou um serviço específico um bom exemplo de monopólio aqui no Brasil é os correios os correios tem sido uma das únicas empresas autorizadas a realizar entregas de cartas cartões postais suas compras da Xem e da AliExpress por aí vai o que obviamente acaba caracterizando esse serviço como um monopólio estatal sendo assim por mais que os correios sejam uma empresa estatal ela é por definição um monopólio acontece que um monopólio é ruim para o mercado capitalista no geral como não tem muita concorrência um certo grupo de pessoas pode influenciar os preços e as condições de mercado ou seja já que não tem outra pessoa para competir em preços com você você pode colocar o preço que quiser ou apresentar um serviço ruim do jeito que você quiser afinal os consumidores não vão ter outra opção além de você esse é o problema quando a empresa exerce muito por ter influência ela pode acabar tomando decisões que beneficiam apenas a si mesma e deixa de lado o consumidor ou até mesmo a economia no geral lucrar 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 é tudo que importa para empresas assim por isso o governo que não é dono das empresas privadas lembre-se disso coloca uma espécie de limitação até onde certas empresas podem crescer imagine o seguinte o youtube é uma plataforma gigantesca tenho certeza que se ele quisesse poderia comprar o tiktok e o kawaii na época em que esse foi lançado mas certamente não fez e nem poderia caso ela fizesse isso teria que pagar uma multa bilionária para o governo um exemplo de uma empresa que foi multada por práticas monopolistas é a alibaba reguladores de competência na china impuseram uma multa de 2.8 bilhões de dólares a alibaba por violar regras e leis de competição econômica essa multa foi uma das maiores na história e seu objetivo era corrigir práticas como exclusividade e cláusulas que favoreciam uma posição já dominante da alibaba veja se as empresas são impedidas pelos governos de monopolizar o mercado isso significa que em determinado momento elas não vão poder mais expandir elas vão ficar tão gigantescas que literalmente não teria mais o que fazer como o caso da coca cola unilever nestle e tantas outras do mercado de alimento no geral por exemplo certo mas onde o capitalismo woke acaba se inserindo nessa história você se lembra que eu disse que dentro do capitalismo uma das maiores formas de lucrar é vendendo produtos ou serviços para os consumidores isso realmente é uma das melhores formas de você conseguir fazer uma empresa lucrar acontece que por exemplo a disney não está bem das pernas a maioria dos filmes que ela lançou recentemente foi um fracasso de bilheteria menos comparado aos grandes sucessos dela no passado além disso os filmes da disney também estão lacradores ou seguem a agenda woke na verdade a galera anti woke diz que disney só está colocando personagens lgbtq a mais em suas obras para seguir essa agenda woke só que mesmo assim os filmes delas não estão se pagando isso significa que elas não estão lucrando tanto quanto deveriam isso é ruim você não concorda uma empresa que não lucra fale ao menos em teoria eu disse que elas não geram retorno em vendas mas uma empresa ganha dinheiro de outras formas também lembre-se da outra forma que uma empresa pode ganhar dinheiro dentro do capitalismo que é por meio do investimento imagine que você é uma empresa que está produzindo um certo tipo de produto como um boneco então uma outra pessoa com muito dinheiro chega e diz que vai te dar uma montanha de dinheiro e em troca tudo o que você precisa fazer é lucrar mais o que acontece é que essas pessoas também tem direito de exigir algumas coisas da sua empresa como por exemplo ela pode exigir que seus brinquedos tenham um tecido bom e que não dê alergia às crianças dessa forma ele vai continuar investindo em você da mesma forma são as empresas no geral elas tem investidores por trás investidores esses que exigem que tais empresas acabem apresentando uma pauta mais social então a Gillette a Bud a Disney todas essas empresas são umas vendidas por assim dizer para os seus acionistas e quem manda e desmanda nelas em teoria são seus investidores e se essas empresas não fizerem o que os investidores querem elas não vão ganhar mais dinheiro coitada dessas empresas estão sendo sufocadas pelos acionistas woke isso realmente seria uma lástima caso fosse totalmente verdade veja acionistas geralmente costumam ser pessoas ou até mesmo empresas e já vamos entrar logo aqui na questão da BlackRock e do Vanguard essas duas empresas são as duas maiores investidores dentro de todas as outras empresas então elas têm muita influência dentro da maioria das grandes empresas que você consegue imaginar isso quer dizer que elas são woke não o que elas querem é só poder a empresa geralmente usa essas pautas sociais mais para sair bem na fita do que necessariamente para batalhar uma causa então por que os acionistas delas forçam tanto elas a seguirem esses padrões mais progressistas é como se a galera de Wall Street fosse inteira woke sendo que a gente sabe que não é exatamente assim que funciona na mentalidade da galera de lá está na hora de falarmos da ESG ESG é uma sigla em inglês que significa Environment Social and Governance Ambiental Social e Governance esses três fatores são usados para medir a sustentabilidade e o impacto social de um investimento em uma empresa ou negócio a parte ambiental foca em como a empresa afeta o meio ambiente a social considera como ela interage com funcionários fornecedores clientes e comunidades e a governança examina a gestão da empresa suas políticas e procedimentos ou seja quando a empresa tem uma boa classificação dentro da ESG ela sinaliza para os investidores que aquela empresa é uma boa empresa é basicamente uma empresa que dá um score para as outras empresas mas não vamos enaltecer muito a ESG porque caso você não tenha notado ela não passa de uma panelinha você uma empresa que começaria agora precisa fazer parte da ESG porque se você não tiver o selo deles alguns investidores não vão investir em você ninguém vai confiar em você então você precisa entrar na panelinha qual os benefícios de entrar na ESG você paga de moralista basicamente você diz que a sua empresa é boa tem uma classificação boa lá dentro e por aí vai acontece que já existem diversos casos de pessoas desmentindo a classificação da ESG dizendo que essas classificações são completamente abstratas e não fazem sentido nenhum certo mas o que isso significa primeiro uma empresa não pode monopolizar o mercado se não é barrada pelo governo segundo que existe um ponto até onde as empresas podem vender serviços ou produtos chega uma hora onde a empresa só não consegue mais expandir então que tal você e seus amiguinhos criarem um grupo de empresas que classifica outras empresas do jeito mais aleatório possível agora vocês são um grupo de empresas que mandam em outras empresas mas de novo você não precisa se preocupar com isso é apenas o capitalismo sendo o capitalismo dentro do capitalismo existe as ações que são o mercado especulativo por exemplo o bitcoin tem um valor especulativo o que isso significa que ele vale exatamente o tanto que você acredita que ele vale acontece que outras pessoas também precisam acreditar que o bitcoin vale muito para ele valer alguma coisa sendo assim a melhor forma de fazer uma empresa valer mais é fazer as pessoas acreditarem que ela vale mais do que ela vale e como você faz as pessoas acreditarem isso convencendo elas e o capitalismo americano consegue fazer isso por meio da ESG se você entrar nesse grupo você magicamente se torna incrivelmente lindo e dessa forma mais valioso a verdade é que a ESG é mais uma ferramenta do capitalismo para não apenas lucrar mas ter mais poder ou seja é o capitalismo monopolista sendo o capitalismo monopolista ou seja capitalismo woke é o capitalismo se apropriando de pautas sociais para ganhar mais dinheiro não tem mistério aliás você sabia que no Brasil existe uma ESG só que é dos bancos se chama Febraban ela é uma entidade que representa o setor bancário no Brasil ela se diz um órgão de coordenação e representação desses bancos que promove a colaboração entre eles ou seja os bancos decidiram se juntar para montar um grupo com esse grupo eles ficam se regulamentando e caso os bancos que façam parte da Febraban façam alguma besteira devem pagar um monte de multas e são obrigados a fechar caso continuem fazendo besteiras eu não acredito que eu tenha conseguido explicar o que é cultura woke mas ao menos deixei bem claro que ela é uma coisa complicada até porque mesmo quem criou o termo não faz a menor ideia do que esse termo significa hoje tudo por conta de estratégias e apropriação do termo tanto por parte de outros grupos e pautas sociais quanto por parte dos anti-wokes e lembrando que o capitalismo apenas usa essas pautas para ganhar dinheiro um ensafados enfim na minha opinião e essa é minha opinião woke assim como lacração pode ser qualquer coisa tudo é woke tudo é lacração mas qual é a sua opinião comenta aí as partes que você concorda e discorda esse vídeo não teve cara ou coroa mas eu tentei dar os dois lados da moeda em cada tópico tentei não significa que eu consegui de qualquer forma eu acho que no fim das contas só sobra uma questão para resolver mas então a cultura woke existe? não mas na verdade sim porque veja bem se a gente for parar para pensar e aí Legenda Adriana Zanotto